Cadê o isqueiro? O celular Eu, bugalito, eu, bugalito, o Juan e a galera Preciso segurar o que quer Bem baixinho que eu quero ouvir a galera, eu quero ouvir a galera Preciso segurar essa onda E foi num beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que a morena me deu Nesse abraço que aconteceu Menina bacana Menina bacana Que rola na cama Oh, me namora Me namora, me namora, me namora Menina bacana Menina bacana Que rola na cama Faz o coração pro canário Só vocês, vem, vem Aqui O meu vizinho 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 E a turma se invadiu Sai do chão Vai E pode queimar, queimar Joga pra cima, galera Todo mundo brincando na porra Na paz e amor E pode queimar E pode queimar, queimar Cadê o grito das meninas? E o toque é fogo Toque é fogo na Babilônia 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 Vai Apaga a fumaça Do remôvo e da pistola Apaga a fumaça Do cachimbo Da cachoa Você Puxa Vem que Passa Filho que é cachimbo Quer fazer Quer fazer O meu vizinho, meu vizinho 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 Obrigado.